Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus, quero me derravar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo Meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa a minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Eu quero seguir Até o fim Pois tu és Pois tu és o meu amparo Meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa a minha esperança Não vacilarei Mesmo na dor Quero seguir Quero seguir Ah, eu tô apaixonado Tô apaixonado por esse cara Tô apaixonado por Jesus Acho que eu tô apaixonado Acabo de cantar essa mulher Não dá vontade de chorar Tô apaixonado por você